E aí pessoal, tudo tranquilo? Emperor aqui, rapaziada, finalmente, prometi esse vídeo faz um tempasso, demorei muito, mas agora finalmente eu vou estar entregando pra vocês o vídeo da maior DLC do Fallout 4, certo? Que é Far Harbor. Então, o que vai acontecer com essa DLC, rapaziada? Como ela é a maior, tem bastante conteúdo, bastante missão pra gente cobrir, eu vou estar dividindo essa DLC em uns 3 vídeos, 2 ou 3 vídeos. Aí, o primeiro vídeo que eu vou fazer agora, eu vou estar cobrindo a Main Quest, tanto a história quanto vou estar entregando aí pra vocês a minha opinião também, e alguns aspectos extras, por exemplo, como ambientação, personagens, esse tipo de coisa que completa aí a Main Quest e o ambiente que ela acontece, beleza? Escolhas, histórias, eu vou estar cobrindo aí isso tudo agora. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A DLC de Far Harbor, ela foi lançada em 2016, e ela foi a terceira DLC, e por consequência, a segunda a adicionar uma história e uma questline a ser lançada para o Fallout 4. E assim como a DLC no Coward, ela não acontece na comunidade, que é o cenário principal do Fallout 4. Ela acontece na costa do estado de Maine, na ilha de Mount Desert, mais conhecida pra gente aqui do Fallout 4 como Far Harbor. Agora que eu já falei um pouquinho de nada, né, sobre a parte técnica da DLC, vamos começar a história. E como começa, Emperor? Diferente da DLC no Coward, que começa de uma maneira diferente, você escuta uma transmissão de rádio, vai no local pra um transporte diferente, já chega no local que você precisa. Essa aqui, ela é mais comum, parece com as missões que você faz normalmente aqui na comunidade, que é você ir no escritório do Nick Valentine e receber um caso de detetive com a secretária do Nick. A secretária do Nick, a Ellie, ela passa uma missão pra gente, uma história de que um pescador que mora nos confins da comunidade, no canto, literalmente, bem no cantinho, quase que não dá pra ver no mapa. Esse pescador de nome Kenji Nakano veio desesperado pedindo ajuda e não disse o que, pra que ele precisava da ajuda, né, qual era o motivo. Porém, ele tava muito desesperado, então a Ellie, ela acaba assumindo que talvez seja um caso de uma pessoa desaparecida. E esse Kenji Nakano, ele pede pra que ou o Nick, ou o assistente dele no nosso caso, né, que alguém vá lá na casa dele o mais rápido possível, urgentemente, pra ajudá-lo. Saindo da agência do Nick, indo em direção à residência Nakano, pra ajudar ele, a gente anda por uma costa que normalmente não seria, né, muito bem acessada, porque é meio escondida, bem na ponta do mapa, né, então é meio difícil, meio fácil no caso de você perder essa localidade. Porém, né, vale a pena chegar aqui. Essa missão no começo, ela é bem hype, cara, é bem interessante, porque o local é bonito. Por mais que os gráficos do Fallout 4, eles não ajudem muito, o local, ele é bem desenhado, cara, é bem bonito, bem modelado. Eu gostei bastante dessa área. Quando eu joguei pela primeira vez, eu me senti atraído a entrar, né, nessa missão. Chegando na residência Nakano, diga-se de passagem também muito bonita, né, principalmente em comparação ao ambiente em volta dela, tudo devastado, a gente consegue escutar o Nakano desesperado falando em um rádio, que seja lá quem esteja, né, do outro lado do rádio, ele sabe que eles estão com ela. Quem é essa ela, né? E depois você consegue escutar a esposa dele falando que ele já tá cansado, que ele tem que dormir, e aí o Nakano fala que não consegue, né, dormir, não consegue relaxar, porque a filha dele pode estar em qualquer lugar. Então agora a gente já tem, né, a confirmação que realmente é um caso de pessoa desaparecida. Iniciando o caso e dando o prosseguimento na conversa, a gente consegue ver e presenciar, né, sentir, dois pais extremamente preocupados com o desaparecimento da sua filha. E o que que acontece, né? E galera, aqui já vale dizer que você já consegue perceber que essa DLC, essa expansão, ela já vai ser melhor do que o jogo base e melhor do que a história principal do jogo base, justamente pelo mistério que a gente vai ter aqui. Já por uma bifurcação, que é algo bem raro no Fallout 4 base, que é por que que a filha do Kenji Nakano sumiu, a Kasumi. Os dois concordam, os dois pais concordam que sumiu por causa do rádio que ela estava consertando. O avô da Kasumi, que faleceu recentemente, era bom com máquinas e ensinou o ofício pra filha, e a filha, pra filha não, pra neta. E a neta talentosa, né, continuou consertando máquinas. Ela fazia isso no começo por diversão, mas até um certo dia ela começou a consertar um rádio, consertou, falou com alguém nesse rádio e do nada sumiu sem avisar pros pais pra onde ia, nem quando, nem onde. Então aqui a gente já tem, né, como eu falei, a primeira ramificação, a primeira bifurcação de opiniões entre os pais. Os dois pais concordam, né, que eles estão extremamente preocupados e querem saber o que aconteceu com a filha. Isso aqui é unânime. Só que o que não é unânime é como a filha sumiu, qual foi o motivo dela ter sumido. O pai, o Kenji, acredita que ela tenha sido sequestrada por seja lá quem for que ela se comunicou no rádio. A mãe, ela vai por um caminho diferente e acha que a filha, né, que tem 19 anos e o pai que é super protetor, ainda trata ela de certa forma como uma criança, a mãe acredita que ela tenha ido por conta própria. Só que ela fica meio que incomodada, né, de por que que a filha não avisou nada, não falou nada com os pais. E caso você tenha um carisma autossuficiente, você consegue descobrir, né, que a Kasumi, depois que o avô dela morreu, a família começou a brigar bastante e o avô era o único que conseguia, né, conversar direito com a Kasumi. E aí, depois que o avô morreu, ela ficou meio que deslocada e aí vieram as brigas e esse pode ser um dos motivos que a Kasumi possa ter ido embora. Também, nesse check de carisma, né, diferente, como eu falei mais uma vez, do jogo base e de maneira melhor, você usa os seus status. Se você não tivesse esse carisma, você ia ter que investigar mais o local, ia demorar provavelmente um pouco mais de tempo até descobrir pra onde você tem que ir. Como você fez esse check de carisma, a mãe, ela revelou uma informação que a Kasumi passou muito tempo, né, antes de consertar o rádio, ela praticamente passava o dia inteiro na Marina junto com o avô dela e após o avô morrer, né, ela continuou na Marina pra finalizar o projeto do rádio dela. Então a gente já tem uma pista de onde a gente tem que ir e agora a gente vai em direção à Marina pra investigar o que pode ter acontecido com ela. Porém, caso você não tenha o carisma autossuficiente, dá pra você tranquilamente ter o direcionamento dessa missão subindo no segundo andar da casa e vasculhando o quarto da Kasumi. Você vai achar uma fita que meio que mostra que ela tava tendo um sonho repetido nas noites. Ela tava numa sala branca com várias pessoas falando sobre ela, mas como se ela não tivesse no local e do nada um choque, uma eletricidade atrás do pescoço dela, meio que na nuca dela. E aí nesse momento as pessoas todas olhavam pra ela. Ela diz, né, que espera que não tenha mais esse sonho. E também a gente acha uma nota, um bilhete que mostra que ela estava passando muito tempo na Marina do avô. Então, caso você não tenha o cheque de carisma, você consegue a informação da Marina no quarto dela, investigando o quarto dela. É realmente só um pequeno atalho, né, que você pode pegar caso tenha o carisma. Vasculhando a Marina do avô dela, a gente olha em volta, vê que tem um cofre e em cima desse cofre tem um papel, um bilhete, dizendo Kasumi, caso você não consiga, né, encontrar a chave do cofre, não consiga abrir o cofre, a chave, ela tá aqui na Marina. Só é você imaginar onde que ela pode estar. A questão é que a Kasumi não conseguiu imaginar onde essa chave esteja, ou ela simplesmente não quis olhar, não quis abrir o cofre. E aí, diferente dela, né, a gente consegue. Caso a gente vasculhe a Marina, a gente consegue achar a chave escondida em um porta-retrato. Pegando essa chave, a gente pode obter acesso ao cofre. E, boom, plot twist. A gente pensa, né, pela chave ainda tá escondida e o cofre trancado, que a Kasumi possa, além do aviso, né, que a Kasumi possa não ter aberto o cofre. A questão é, sim, ela conseguiu. E dentro do cofre tem o que, Empro? Poxa, Empro, eu já vou ganhar ali uma bela recompensa? Não, rapaziada, a missão acabou de começar, velho. Dentro do cofre tem duas fitas adesivas de qualidade militar. Boa, essas fitas, tá, mano? E uma holotape, a última holotape da Kasumi. Então, sim, ela acessou o cofre e ela deixou a última holotape dela guardada lá dentro. O que ela fala nessa holotape é algo que começa a ficar cada vez mais misterioso e meio que subjetivo a depender, né, do seu pensamento. Basicamente, guys, falando por cima, né, a Kasumi, ela meio que tá tendo uma crise existencial. O que acontece? Ela consertou o rádio e achou um sinal forte vindo do norte. Ela entrou em contato, né, com essas pessoas e as pessoas disseram que são sintéticos feitos pelo instituto e que lá no norte eles estavam tentando fazer uma comunidade pra sobreviver e também pra tentar coexistir com os humanos. E ela falou que era tudo lindo, tudo eram flores, até que esse pessoal começou a fazer umas perguntas que ela não tinha resposta. Umas coisas que ela não se lembrava e ela meio que se sentia não incluída na realidade dela. Então, ela começou a ter mais dúvidas e aí no final das contas ela resolveu partir pra Far Harbor pra encontrar essas pessoas. Então, beleza, guys, aqui a gente tem algumas respostas e a gente consegue, né, já dizer quem é que tá, por enquanto, mais certo sobre o que aconteceu com a filha deles. E quem tá mais certo é a mãe. A filha, a Kasumi, ela saiu porque ela quis. Ela acha que ela é uma sintética ou ela tem dúvidas sobre isso e não quis contar com os pais, talvez por medo, né, dos pais, da reação dos pais ou simplesmente, né, pra não machucar o sentimento deles que ela não era, possivelmente não era a filha que eles criaram e etc. Então, ela foi sozinha, né. Porém, o pai também estava certo de uma maneira, né, que ela não foi sequestrada, mas quem falou com ela no rádio conseguiu, né, convencer ela a sair. Então, o pai também tem um pouco de razão, mas no final das contas quem estava certa era a mãe. E é agora, galera, que a missão de Far Harbor realmente começa. Nossa próxima parte é voltar com o que a gente descobriu pra falar com os pais da Kasumi. E aí, basicamente, a gente diz que ela foi pra Far Harbor e aí o Nakano, né, o Kinji, diz que faz sentido, então, que é realmente um local muito longe. Então, por isso que ela pegou um dos barcos. E aí a mãe pergunta, tá bom, mas a gente já sabe pra onde ela foi. Mas por que ela foi ou quem atraiu ela pra ir? Porque talvez, na teoria da mãe, que ela foi por conta própria e ela não queira ser encontrada, né. E a gente fala, pô, tua filha, a gente pode perguntar, a tua filha realmente é humana? Os pais, né, os dois falam, pô, que pergunta é essa? Com certeza é, a gente cuidou, eu dei luz a ela, a mãe fala, né. Ela é carne e osso, não foi substituída, não é sintética. E a gente revela o porquê de a gente ter perguntado isso, né. Porque, basicamente, a filha entrou em contato com um grupo de sintéticos e a filha acha que é um deles. E aí o pai fala, pô, os meus medos viraram realidade. E alguém tá colocando essas ideias malucas na cabeça da minha filha. E a mãe, né, entende a situação, que é meio complicada, é meio escamosa, digamos assim. Meio sombria e concorda em mandar a gente pra Far Harbor e a gente vai de barco pra lá. Porque, realmente, é um local bem distante e só tem como chegar de barco. Então, finalmente, a questline realmente começa e a gente, com o principal objetivo de encontrar a Kasumi, vamos para Far Harbor. E vale dizer, galera, que até agora, essa missão, essa DLC, ela é muito melhor do que o que a gente tem no Fallout 4 base. Porque é muito melhor escrito, os atores de voz são bons, os personagens são bons. Você consegue sentir que os pais estão realmente preocupados com a filha. Eles não sabem o que aconteceu, a gente tem um pouco de drama, a gente tem mistério, a gente tem vontade de seguir essa questline. Então, muito melhor do que a escrita padrão do Fallout 4, né, mano? Parece que foi outra empresa que fez, mano. Quando é pra criticar, que nem eu critiquei a main quest do Fallout 4, você critica, mano. Quando é pra elogiar, elogio. Essa questline, ela começa de um jeito bem interessante. Ela te atrai, ela te prende e tem uma boa escrita, uma boa narratória, né, uma boa narrativa, um mistério e objetivos que você quer perseguir, né. Conhecer um local novo e ir nesse local. Então, parabéns aí pra Bethesda, vocês acertaram no começo de DLC dessa vez. Além de também apresentar pra vocês um pouquinho de ramificação, talvez um pouco de escolha que a gente possa ter aí no futuro. E aí, pronto. Não resta mais nada pra gente, além, né, de dar um passeiozinho de barco, cara. Coisa leve, coisa tranquila, o barco é bem feito. É pequeno, mas tudo bem, serve o seu propósito, a gente bota ele pra andar. E aí, quando você bota ele pra andar, que as coisas começam a ficar meio complicado, mano. Porque às vezes ele buga, tá? E é todo fedorento, você só pode andar em uma pequena parcela, não pode ver a água direito. A Bethesda já fez isso de propósito pra evitar bug e pra evitar aquele problema de renderização que eu falei pra vocês, né. Então, é meio fedorento o barco. Mas ele cumpre o propósito. A tela corta e aí já volta, né. Independente do horário que você sair, se você sair de noite, se você sair de dia, você vai chegar em Fire Harbor de noite. Em uma noite com neblina, ou pelo menos parece que tem neblina, né. Mas na real é que vocês vão saber que essa neblina aí, ela é mais importante do que aparenta no começo, certo? E aí você chega na doca e a ambientação aqui é boa, tá rapaziada? É bonito o local, o mapa. É bem feito, é bem bonito, mano. O barquinho também anda de boa. E aí você atraca, né, em uma parte do porto, né. Uma marina, eu acho que a gente pode falar assim. E aí você sai do barco e já tem duas pessoas, né, te esperando. Um homem e uma mulher. A Avery e o Alan. O Alan, ele já tem aquela marra, né, já chega falando. Pô, mano, esses caras de fora aí só traz problema, mano. Já entra no teu barco e volta pra onde tu veio. E a mulher não. Fala assim, não, pô, a vila não é só sua não, o seu animal. Que é de todo mundo e os caras que vêm de fora é bem-vindo. Ela, pô, mano, você não tá aqui pra causar problema não, né. Por que que você tá aqui? E aí na hora da gente falar com os dois, a gente pode ser mal educado. Meio que causa uma pequena má impressão. E logo em seguida a gente dá prosseguimento, independente da resposta que a gente escolher. Ou perguntando sobre o grupo de sintéticos, ou perguntando sobre a Kasumi. Mas caso você pergunte sobre a Kasumi, eles dizem que sim, ela passou por Far Harbor. Então a gente já tem essa pista que pelo menos até aqui ela chegou. Depois da conversa, a cena, né, se desenvolve da mesma forma, independente da resposta que você der. A marinheira, que é um NPC, chega falando, primeiro tocando um sino, né. E falando que monstros foram avistados na névoa. E que é pra gente subir na muralha, né, no muro, pra defender a cidade. Então a gente já começa na ação, cara. A gente mal chegou, nem teve tempo direito de olhar o local. E a gente já é, digamos assim, conscrito pra poder defender a cidade. Até porque se a gente não ajudar a defender, muito provavelmente a gente vai ser uma própria vítima. Seria uma própria vítima, né. E a nossa ajuda realmente era necessária, rapaziada. Porque a rapaziada da defesa, ela é meio bizonha, tá mano. Então a depender do seu nível e do nível dos monstros que vierem atacar Far Harbor, cara. Essa galera não ia conseguir defender solo nunca, tá mano. Então, talvez a gente já estivesse falando de uma primeira extinção desse local aqui. Vai saber, mas a galera é meio bizonha, mano. Então é muito provável que eles fossem aí mortos por esses monstros. Pelo menos uma parte da população. Então a gente vai, ajuda eles, luta contra esses monstros. É um pouco complicada a distância por causa da névoa. A névoa atrapalha a visão. Mas quando eles chegam perto, aí fica mais fácil. Eles também se movem rápido, né. Agora em termos de dano, não é muita coisa não, velho. Mas é bem da hora esse começo. A gente chega num local desconhecido. O design é bem legal, cara. Design de Far Harbor, eu tiro meu chapéu. É muito foda. E a gente já é jogado pra ação. Então a gente já não fica com tédio, né. Não é historinha contada aqui, não sei o que. Tem que ir pra... Não, não. É agora ou nunca. Senão vai morrer todo mundo. É outra história, cara. É bem mais escrito. É muito melhor, muito melhor. Até agora, pelo menos, né. Após ter defendido Far Harbor com o sucesso dos monstros. A gente pode dar prosseguimento à missão e continuar conversando tanto com o Allen ou com a Avery. E a Avery, ela meio que explica pra gente um pouco a situação do local. Que tem uma névoa radioativa, porém, né. Que seria, de certa forma, uma mais tranquila. E tem uma outra névoa que é pura radiação. E essa névoa é o problema. Que dentro dela, vários monstros se proliferam. E ficam cada vez mais fortes e com mais números. O que dificulta a vida na ilha. Até que a névoa ficou em um ponto tão descontrolado. Que eles foram obrigados a viver só no porto, em Far Harbor. Que era a única área segura, realmente, da ilha por causa da névoa. E o que acontece, galera? Tem já duas teorias aqui, mais uma vez, do que acontece. Uma é da Avery. Que ela diz que é natural. É um fenômeno natural. Já aconteceu isso antes. A névoa já se espalhou antes. E também já diminuiu. E se espalhou, diminuiu. Só que o Allen, ele acredita que... Tudo bem, já aconteceu antes. Mas não com a intensidade que tá se espalhando agora. E ele acha, né. Que depois que a prole do átomo, os filhos do átomo, chegaram. A névoa, ela começou a se espalhar que nem água, né. Muito. Começou a se espalhar muito. E ele acha que os filhos do átomo são os culpados. Porque eles veneram a radiação, o átomo, né. Então, o Allen, ele acha que Far Harbor deveria se juntar e acabar com os filhos do átomo. Enquanto a Avery, ela não acredita nisso. E atesta, né. Que eles não têm nenhuma prova que essa névoa é culpa dos filhos do átomo. Então, mais uma vez aqui, a escrita bem melhor. A gente já tem mais ramificação. A gente já tem mais coisa do que acreditar nessa situação. E a gente tem que explorar um pouco. Tem um pouco de mistério. E aí, atrai o player a continuar jogando. Porém, né. Nosso problema principal. Que é o porquê da gente estar aqui. Kasumi Nakano. A gente recebe a informação que ela está em Akeiria. Mais em cima na ilha, né. Meio que em uma montanha. Tem um observatório. E é o refúgio dos sintéticos. E a Kasumi foi pra lá. E a Avery, ela disse pra gente que a ilha é muito difícil de andar. E ela recomenda que a gente vá com um guia. Esse guia, a única pessoa que chegou até Akeiria, né. De Far Harbor. É o Old Longfellow. É um dos companions que a gente tem aqui. Dessa DLC. Porém, ela disse que a gente tem que tomar cuidado ao falar com ele. Porque ele é meio cabeça dura. Ele é meio difícil de se conversar de primeira, né. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar com ele. A questão aqui, rapaziada. Agora que a gente pode explorar um pouco o Far Harbor. É que a gente percebe que esse povo está em uma situação muito complicada de sobreviver. Então, eles estão a cada momento a pico de extinção. Eles podem ser extintos a cada momento que eles continuam nessa ilha. Como a gente pôde ver no começo, o ataque dos monstros. E a questão é, qual dos dois lados você vai acreditar no começo? Por enquanto, eu como player, né. Não acredito em nenhum. Eu vou focar na minha missão de encontrar a Kasumi. Porém, a gente vai ter que voltar nesse problema das crianças do Átomo e da Névoa no futuro. Até outros problemas, outras ramificações vão ser adicionadas. Porém, vamos falar sobre o Far Harbor em si, galera. Eu já falei pra vocês que a cidade é linda. É muito bem feita. É diferente do que a gente já viu no Fallout. E, realmente, a cidade continua bem feita. Continua bonita. É um pouco pequena? É um pouco pequena. Mas essa parte pequena, ela é bem feita. Então, vale a pena. E as pessoas também, elas são diferentes do que a gente tem na comunidade. Elas são únicas, né. Alguns são mais educados, outros agem com suspeita de você no começo. E aí, você vai ganhando respeito aos poucos de uma maneira progressiva. Então, é muito melhor escrito, cara. É muito bom. As pessoas têm personalidades diferentes. Então, é interessante, cara. E você consegue, né. Meio que se lembrar delas. Sentindo raiva ou gostando. Então, essa DLC, cara. O começo dela já é outra história que não é o Fallout 4 normal. É, rapaziada. Mais um updatezinho aqui da missão. Enquanto eu estava explorando algumas ramificações, né. Para realmente ver se o mod foi bem escrito. A resposta é sim, cara. Foi. O que acontece, velho? A próxima parte, a gente precisa chegar em Akyria. Para encontrar a Kasumi. Certo? Aí, ele falou que o único cara que sabe como chegar lá é o Longfellow. E aí, a gente tem dois caminhos. O caminho do novato e o caminho do veterano. Se você não sabe onde fica Akyria, aí você vai falar com o Longfellow. Porque eles não marcam no mapa onde fica Akyria. Eles deixam o marcador no Longfellow. Então, pela missão, pelo marcador, você não vai conseguir chegar até lá. Agora, vamos falar de dificuldade. Empro, é difícil chegar lá? Não, não é. Você vai enfrentar alguns ghouls. Você vai enfrentar alguns armadilheiros. Que são os raiders aqui de Far Harbor. A gente pode dizer assim. Eles são um pouco mais fortes do que os raiders comuns. Mas, nada demais. Pelo menos, não esses. Não por enquanto. Certo? Então, em termos de dificuldade, você consegue chegar em Akyria tranquilamente. A questão é, onde fica Akyria, né? Você pode tentar ir de maneira aleatória. Certo? Como a Avery falou que Akyria fica em cima, em uma colina, em uma montanha. No começo, é meio que um observatório. Então, você já dá pra sacar aqui em um local alto. Talvez no meio do mapa. Coisas do tipo. Você tem que subir, né? Caso você ache no minimapa, né? Que tem no... Na barrinha que tem do seu Pipiboy. Você consegue achar Akyria de maneira fácil. Porque o símbolo, ele é único. Não tem esse símbolo em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra estrutura. Então, você vai ver o símbolo. Ou, é claro, né? Ou você pode achar os filhos do átomo também. Mas, aí, eu acho que você vai identificar o símbolo do átomo. Então, não vai pra lá de primeira. Ou vai. Dependendo da sua situação. Mas, Akyria tem um símbolozinho meio que de um observatório, né? Se você vê ele no mapa, é só você ir. Aí, você chega de maneira tranquila. A questão é... Eu fui solo pra ver se o Longfellow tinha uma reação. Falar com o Longfellow, galera, diferente do que a Avery falou, não é ruim, não, cara. O cara, ele é gente boa. Ele é realmente cauteloso no começo, porque ele sabe, na teoria, em termos de lore, que o caminho é difícil. E ele já tentou levar pessoas pra lá e pessoas já morreram nesse meio do caminho. Ele falou que teve um cara que não durou nem cinco minutos. Então, ele é cauteloso nesse começo, meio difícil de conversar, porque ele é cuidadoso com a pessoa que ele vai levar. E ele não quer levar uma pessoa que, a não ser que ela queira realmente ir 100%. Porque a pessoa pode morrer, como já aconteceu. Então, essa é a dificuldade de falar com o Longfellow. Mas, de resto, é tranquilo, cara. Você não precisa de um speech check. Se você tiver um carisma alto, vai facilitar as coisas. Mas, se não tiver também, ele vai te levar de um jeito ou de outro, de certa forma. Então, é bem tranquilo o Longfellow, cara. Não é um pain in the ass, como os americanos falam. A questão é que eu quis ir sozinho é pra ver a reação do Longfellow. E o que acontece, cara? Não só eu fui surpreendido pelo Longfellow, mas pelos habitantes de Farrarbo. Quando eu voltei pra Farrarbo, o Longfellow já tava fora do bar e veio direto falar comigo. Pô, cara, você é realmente bem corajoso, né, mano? Você é bem foda, né? De ter chegado em aquele sozinho. Eu falei, pô, isso mesmo, mano. Eu sou muito foda. Ele falou, pô, cara, você é foda mesmo, hein, mano? Aí, na moral, eu quero andar contigo, velho. Eu falei, pô, mas... Sem certeza que você quer andar comigo, porque minha vida é perigosa, mano. Eu vivo de maneira perigosa. O cara falou, isso mesmo. Porque eu tô ficando velho, eu quero resolver uns problemas. E tu é foda, meu. Eu quero andar contigo mesmo. Eu quero ação mesmo. Eu falei, então pronto, velho. Então a gente vai ter ação, mas não agora, entendeu? Então tem uma mudança de comentário. Ele entende que a gente foi solo e reage como tal. E não só a minha surpresa, né? Não só ele reagiu dessa maneira, como a população de Farrapo também agiu, cara. Tipo, eu cheguei perto de uma mulher. E a mulher falou, pô, cara, você chegou em Yakeira sozinho. Caraca, isso é um feito e tanto, hein? Então o mundo reconhece. É outra história, rapaz. É outra coisa, velho. É outra escrita, mano. Que orgulho, cara. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mano. Mas que orgulho, Bethesda. Porra, que coisa boa, velho. Ok, guys. E agora, a gente dando prosseguimento à main quest. É agora que as coisas começam a ficar interessantes. Mais ainda do que elas já estavam. Chegando em Yakeira e entrando nela. A primeira coisa que a gente vê é um sintético todo fedorinto. Todo estranho. Todo mal feito. Tipo um certo alguém que a gente conhece. Só que pior ainda, né, mano? Mas parece com um certo alguém que a gente conhece. E é aqui que, finalmente, digamos assim, a gente vê uma interação mais forte. Não só pelo caso do detetive. Mas sobre algo pessoal. Sobre o nosso companheiro Nick Valentine. Esse sintético se chama Dima. E ele auto se proclama, né? Um dos sintéticos protótipos. O primeiro, basicamente, capaz de ter pensamentos autônomos. Digamos assim. Como se fosse uma inteligência artificial. Só que mais parecido com um ser humano. E o que acontece? Ele diz também que ele e o Nick foram os dois primeiros. Que são irmãos. E que foram utilizados para propósitos diferentes. O Dima foi utilizado como um AIA. Digamos assim, com duas aspas. Que aprenderia na prática. Com o tempo. O Nick, ele foi usado como um sintético. Que receberia diferentes personalidades. Para ver como elas funcionariam no cérebro sintético. Se eles conseguiriam simular a humanidade. Então, por isso que o Nick, ele tem essa personalidade meio de detetive mais antigo, né? Bem dos livros de história de detetives. Tipo Sherlock, etc. Porque essa personalidade foi implantada nele. E era uma personalidade de alguém que existiu na vida real. Então, por isso que o Nick, ele se comporta dessa forma. E por isso que o Dima também, ele se comporta da forma que ele age, né? Porque ele é diferente do Nick. Eles são parecidos de aparência, mas diferentes de personalidade. Justamente porque um foi aprendendo com o tempo. Como se fosse um ser humano comum, nascendo, né? E o outro já recebeu uma personalidade já pronta. Então, tem essa discrepância. O Nick e ele discutem. O Nick, ele logo reconhece que o Dima se parece muito com ele. E o Dima lembra do que aconteceu no Instituto. Ele explica isso que eu acabei de explicar pra vocês. Pra o Nick. Pra o seu personagem também. Ele diz que o Dima... O Dima diz, né? Que ajudou o Nick a fugir do Instituto. Que ele não conseguia mais ver toda hora o Nick acordando diversas vezes. Não se lembrando de quem era. Ou com uma personalidade completamente diferente. E aí, o Dima e o Nick fugiram do Instituto. E por consequência, né? A memória do Nick Valentine não consegue se lembrar do Dima. Porém, o Dima lembra do Nick Valentine. E aí, o Nick, ele diz que é muita coisa pra processar. E que ele precisou conversar conosco. Antes de continuar agindo, né? Pra saber qual vai ser o próximo passo que a gente vai tomar. E o Dima fala que não tem problema se ele não se lembrar dele. Só de rever o Nick já é uma coisa boa. Então, o Dima, ele meio que nutre sentimentos agradáveis em relação ao Nick. Agora, voltando pro tema principal que a gente veio aqui. A Kasumi. O Dima, ele pergunta pra gente duas vezes. No começo e no meio da conversa. Se a gente acha que a Kasumi é um sintético ou não. A gente pode responder de uma maneira neutra. Ou dizer que sim. Ou dizer que não. A conversa prossegue do mesmo jeito. Isso é bom. A escolha de você, por exemplo, se abster. De dar um sim ou não. Tá aí presente. A conversa continua. A questão é... O Dima se pergunta. E você, personagem principal. Você acha que é um sintético ou não? Rapaziada, essa resposta eu vou estar discutindo com vocês em um outro vídeo. Porque o problema, ele é bem mais complexo do que aparenta ser. Então, o nosso personagem principal, ele é um sintético ou não? Eu vou estar respondendo isso em um vídeo dedicado, certo? Vou estar trazendo pra vocês alguns fatos, a história. E vou estar dando a minha opinião também no final, certo? Mas, depois que a gente conversa sobre o Dima com isso, toda essa conversa com o Nick Valentine, se a gente ou a Kasumi é um sintético ou não, a gente recebe permissão pra andar livremente por Akeiria, conhecer os outros sintéticos. Dá pra perguntar se todos são sintéticos aqui em Akeiria e ele responde que sim. Então, a gente dá pra presumir que todo mundo é sintético e que a gente tá livre aí pra andar por Akeiria. Algumas coisas extras também podem ser comentadas aqui com o Dima. A gente pode dizer que a gente tá com a ferrovia e aí o Dima vai dizer que nosso coração tá no lugar certo. Só que a ferrovia, eles agem de um jeito que ele não concorda. Então, o grupo que salva os sintéticos e o Dima, que é um cara que protege também os sintéticos, eles não concordam com os seus ideais. Ou seja, é algo meio que complexo que a gente vai estar tratando aqui, correto? Correto. Por quê? Porque o Dima, ele discorda dos métodos da ferrovia. Por exemplo, a ferrovia pega os sintéticos, apagam as personalidades deles e voltam eles com uma personalidade nova, criada de certa forma do zero pro sintético ir se adaptando à sociedade, digamos assim. E eles escondem os sintéticos. O Dima, ele acredita que isso é errado. Ele acredita que você esquecer que é um sintético é errado e que você também viver escondido, meio que preso, é errado. Você tem que lutar com a sua natureza, a favor da sua natureza, criar sua própria personalidade e lidar com o seu problema sabendo que você é um sintético e não fugindo desse fato. Mesmo que você sabendo que é um sintético tenha um risco maior do Instituto localizar você, te achar e te capturar. O Dima acha que você tem que lutar para sobreviver por esse fato. Não matando os outros, mas tentando coexistir pacificamente com a sua natureza e com os seres humanos. Então a gente tem uma discussão interessante aqui, cara. Além de também poder dizer que você é da Irmandade. E aí o Dima, ele diz que, não, a gente só quer coexistir pacificamente com os humanos e etc. Então, é um comentário bem interessante, é uma discussão bem interessante que a gente pode ter com o Dima. Então é mais um thumbs up, mais um joinha aí para a Bethesda, cara. Escreveram até agora muito bem essa DLC. E agora, finalmente, a gente está livre para explorar a Keiria e estamos livres para ir atrás da Kasumi. Rapaziada, essa história é grande. Como eu falei para vocês, é a maior DLC que a gente tem no Fallout 4. E é uma história boa que eu vou querer continuar cobrindo aqui com vocês. Em mais detalhes, em mais opinião, cobrindo a história mais de maneira completa. Então, o que eu vou fazer agora, rapaziada? Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu vou dividir a main quest, certo? Em partes. Para a gente estar cobrindo com mais detalhes, com mais história, com mais opinião. Sem ruxar e sem o vídeo ficar gigantesco para vocês assistirem, certo? Então, parte 1 completa. A parte 2 eu vou estar postando ela também não em muito tempo. Talvez um ou dois dias depois que esse vídeo sair. Então, por enquanto é isso, rapaziada. Digam aí o que vocês acharam do vídeo até agora. Vocês preferem que eu faça nesse estilo mesmo, mais demorado, de certa forma, cobrindo com mais história, com mais opinião? Ou vocês querem que eu resuma mais e jogue em um único vídeo? Beleza? Digam aí como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade da narração. O que vocês estão achando do conteúdo, certo? E sugestões também de temas aí nos comentários ou bugs que aconteceram no vídeo. Só é deixar aí que eu vou estar vendo e tentando corrigir, certo? O link do grupo do Discord do canal vai estar aí na descrição. Sinta-se livre para entrar. E é isso, rapaziada. Até um próximo vídeo. Valeu!